Nunca mais me deixes Não me deixes Nunca, nunca mais Nunca mais me deixes Não me deixes nunca mais Não me deixes Nunca, nunca mais Nunca mais me deixes Não me deixes nunca mais Baia de badaia, badaia Droba da badaia do í Não me deixes Nunca, nunca mais Não me deixes Nunca, nunca mais Não me deixes Nunca, nunca mais Nunca, nunca mais Nunca, nunca mais